Tá chegando a hora, é nesse sábado, a equipe do Ipiranga fará a sua estreia no campeonato Pernambucano da Série A2 no estádio Antônio Inácio de Souza, na cidade de Caruaru, contra a equipe do Gavião, o Clube Atlético do Porto. E pra falar sobre essa estreia, a gente estamos aqui com o treinador Pedro Manta, nos nossos canais Os Pratos, a casa, TV Budega Nordestina. Jogo difícil já nessa estreia, até porque já é um clássico regional, Pedro, seja bem-vindo aos nossos canais. Um abraço, competição sim, toda difícil, né? O Porto também é uma grande equipe, então o nosso grupo é um grupo chato, complicado, boas equipes, bem formados, com bons treinadores, bons jogadores. E vamos tentar saber jogar, jogar com inteligência pra gente buscar um resultado favorável, né? Bem interessante lá em Caruaru. Aquele time treinando com os coletes azuis, pode ser o time principal para o próximo sábado já, Pedro? É, aquele time que vem trabalhando, né? Uma ou outra situação que a gente tá enxergando, tá treinando. Estudando o Porto, né? Uma equipe que a gente também conhece, vimos o último jogo deles amistoso. Uma equipe forte, uma equipe com muita qualidade, bem trabalhada pelo Alexandre. Então, vamos trabalhar, focar nesse jogo, saber se posicionar, saber jogar, né? Tem ações tanto ofensivas como defensivas bem equilibradas pra gente ter sucesso no jogo. Pedro, falando em relação ao DM, temos Jair, Elvis, jogadores que ainda continuam fora das quatro linhas. É, Jair e Elvis, eles estão fora pra essa estreia, né? Um jogador que a gente conta, Jair um pouquinho mais longo, né? O Elvis é um jogador que já pode pensar pra segunda partida contra o central. Mas o grupo todo tá, tá bem focado, determinado, pronto pra essa guerra, pronto pra essa primeira batalha contra o Porto. Dois jogadores ficaram de fora da movimentação. O zagueiro Mácio, o goleiro Léo também. Léo, observei Léo fora ali. Léo, algum probleminha, Pedro? Precaução, mas precaução a gente quis tirar um pouco do choque, né? É, evitar um agravo maior, senti um pouquinho ontem no choque. Então, tanto o Léo como o Mácio foi poupar mesmo pra deixar todo o grupo à disposição e pronto pra essa guerra. Os dois irão pra esse jogo contra a equipe do Porto? Com certeza, é nossa vontade. O departamento vai dar uma avaliada, dar uma analisada, mas acredito que só poupamos pra tirar do trabalho. Pedro, as novas caras chegaram à equipe do Ipiranga, até mesmo um estrangeiro, boliviano, que conhecia desses jogadores, até chegar aqui a Santa Cruz do Capo Marilho. Não, o Luiz Guilherme é um meia que veio também, né? Que a gente conhece. Estava no futebol alagoano. O Romão, um jogador que a gente teve boas informações, que é o boliviano, bom jogador. Claro, precisa ainda trabalhar parte física, um jogador que ainda precisa de ritmo, de trabalho. E vamos acelerar esse trabalho com ele, de preparação. Está entregue ao departamento físico, já trabalha com a gente em algumas situações. E aos poucos vai condicionando pra ser mais um guerreiro pra nos ajudar. O Porto sempre foi uma equipe que, claro, dificultou dentro de campo pra equipe do Ipiranga. Agora eles estão jogando dentro de casa, fora de casa. O que o torcedor pode esperar pra esse início de competição? Todas as equipes do nosso grupo são fortes, cara. O Porto é uma grande equipe, central. Belo Jardim, Maguari. Maguari é um grupo muito difícil, muito igual. Então, espera bom posicionamento, espera focado, motivado no jogo. É importante que a gente saiba jogar todas as ações dentro de campo, saber correr, saber se posicionar. O resultado vai ser fruto desse trabalho. Então, um adversário com qualidade e a gente também que tem qualidade. Saber jogar, ter inteligência de perceber cada momento do jogo. Saber interagir em cada momento do jogo. Isso é o que a gente quer, pra que a equipe esteja pronta pra um bom resultado nesse sábado. Boa sorte, Pedro, pra o jogo, pra todo o elenco da equipe do Ipiranga. Quem sabe trazer esses três pontos na bagagem, já com essa vitória, dentro da equipe do Porto, no próximo sábado de 10 em Caruaru. Essa é a proposta, né? Saber trabalhar, saber jogar. E, com certeza, a sua torcida que fica aqui, que vai lá também prestigiar muita força pra gente fazer um bom início de competição. Quem chega a Santa Cruz do Capo Baribe, já integrou ao clube do Alve Azulino, a equipe do Ipiranga, é o meio atacante Roman. Ele que é boliviano e chega à capital das confecções pra defender as cores do Alve Azulino. Roman, a vida da Santa Cruz do Capo Baribe, indicação do Pedro Manta, enfim, por onde passou mesmo antes de chegar aqui à capital das confecções? Eu passei pelo... Bom, quando eu estava novinho, eu estava na Academia Taúti, em Bolívia. Depois fui vendido para o time da França, no Lille, Liga 1, profissional, primeira divisão. Depois fui emprestado para o time da Bélgica, Mucron. E depois para o Lazerbet, no time da França. Depois passei aí pelo Macaé, no Rio. E depois eu cheguei no ano passado pelo Ipiranga, mas não deu certo porque estava esperando a minha documentação. Não foi pronta. Minha documentação chegou quase no último jogo. Não deu pra eu jogar. Mas no começo do ano eu estava na primeira divisão na Bolívia, Oriente Petrolero. E hoje estou aqui no Ipiranga de novo. É equipes tradicionais de futebol boliviano. Esse último, você falou, o Oriente é bastante conhecido. Tem disputado alguns campeonatos, tipo Sul-Americana, Taça Libertadores da América. Sim, sim. Esse ano jogou Sul-Americana contra o Fluminense. Mas não deu certo, né? Porque não se classificou, mas foi bom. Foi uma boa experiência. O nome completo do Romano. Nome? Ricardo Romano Arancibia. Quantos anos? 26. Natural de onde, na Bolívia? Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Isso. Cidade bastante conhecida também. Sim. Sim, a cidade é grande, é bonita. Não conhecia nada aqui do estado de Pernambuco? Já conhecia, porque eu fiquei no ano passado, né? Sim. Mas conheço muito, não. O que esperar para essa competição? Expectativa para esse jogo já do próximo sábado? A expectativa é, primeiramente, ajudar o time. Independentemente se eu jogo ou não, sempre vou estar aí apoiando, torcendo para ganhar os jogos e subir a primeira divisão, que é o mais importante. A diferença do futebol boliviano para o brasileiro? Sim, sim. Tem muita diferença. Na verdade, hoje, eu posso falar que o campeonato boliviano já levantou o nível, né? Está muito melhor. Mas sempre o brasileiro é mais competitivo. Espera vir ao Brasil e se destacar com alguns bolivianos que vieram aqui, tipo o Moreno, né? Esteve no cruzeiro. Sim, eu conheço o Moreno, é meu amigo. Eu também conversei com ele no ano passado. Ele deu parabéns também por chegar aqui no Brasil. E aí está torcendo também para mim, para fazer as coisas bem. Boa sorte, Guilherme. Muito obrigado. O Meia Romã falando a nossa equipe de reportagem. O Ipiranga que estreia no próximo sábado, enfrentando a equipe do Porto, lá no Estádio Antônio Inácio de Souza, na cidade de Caruaru. Acompanhe aqui as matérias do Ipiranga. Se inscreva nos nossos canais, Os Pratos da Casa e na TV Bodega Nordestina.